O senhor Luiz Ricardo Correia fazendo entrega ontem aqui na Avenida Conselhia Antônio Prado e acabou sendo furtado. Luiz Nosso, boa tarde. O que aconteceu? Boa tarde. Parei no bar daqui da Ivante fazer entrega e a hora que eu saí do caminhão para pegar o carvão e entrei para entregar o carvão, voltei, recebi o Zé, voltei, entrei no caminhão. O rapaz flutou uma pochete minha camuflada com os valores das minhas entregas. Cheques, dinheiro, aproximadamente um valor alto. Agora, quanto tempo devorou a ação dele? Não deu 10 minutos. Pelo tempo que eu vi pelas câmaras aqui, não dá 10 minutos que ele fez a ação dele. E a polícia agora vai tentar identificá-lo? Sim. Agora, qual a orientação às pessoas, principalmente também, quem trabalha assim como você, um minuto de bobeira se perdeu? Perdi. Bobeira, palhaçada. E agora, aguardar. O dinheiro não vai recuperar mesmo. Vai pelo menos pegar esse vagabundo, esse tranqueiro aí. Pode-se dizer que ele poderia estar seguindo o senhor? Pode, pode. Porque do jeito que foi feita a ação aqui... Levantou que horas? Hoje? 6h30. Para ser roubado à tarde.